Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal na varanda, Dani Araújo aqui. Gente, hoje vou trazer para você uma receita de um tônico, de um maravilhoso tônico capilar caseiro. Vou ensinar como faz e como aplicar e logo em seguida vou falar quais os benefícios que ele vai trazer para o seu cabelo. Então vamos lá? Vou ensinar esse tônico capilar caseiro para vocês fazerem aí na casa de vocês, tá bom? Então o que vocês vão fazer e o que vocês vão precisar? Você vai precisar de meio litro de água fervendo, você vai ferver meio litro de água, tá? Aí a hora que ferver esse meio litro de água, você vai colocar umas de 5 a 6 folhas de goiaba e um raminho de alecrim dentro e vai desligar o fogo e vai abaixar, tá bom? Então, essa é a receita. Meio litro de água fervendo, você vai pegar de 5 a 6 folhas de goiaba e um raminho de alecrim e vai colocar dentro, vai desligar o fogo, você vai deixar esfriar. Depois de esfriar, você vai pegar um burrifador, tá? De espirrar, você vai colocar dentro desse burrifador, você vai fazer, você vai lavar bem seu cabelo, tá? Você vai deixar bem limpinho, você vai lavar seu cabelo como de costume, se você for hidratar, se você não vai hidratar, só vai lavar e condicionar, você vai lavar ele normalmente, vai condicionar e enxaguar, tá bom? Aí ele ainda molhado, limpinho, aí você vai aplicar em toda a raiz do seu cabelo, tá? Borrifa em todo o seu cabelo e borrifa na extensão dos fios, ou seja, no comprimento do seu cabelo. Você não vai enxaguar, aí você pode finalizar com escova ou pode deixar secar naturalmente. Agora vou falar pra vocês quais são os benefícios que ele traz pro seu cabelo. Mas antes, já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, não precisa deixar dados nenhum. Você vai bater o seu dedinho aí nessa palavrinha escrito em vermelho, inscrever-se, tá? Você não vai pagar nada pra obter a nossa receita daqui do canal, tá bom? Só não esquece de ativar o sininho em todas, vai ter um sininho aí do lado, você clica em cima, vai estar escrito em todas, clica em todas pra você receber todos os nossos vídeos. E lembrando que o YouTube tem muitas mudanças, sempre tem regras novas pra melhoria do nosso canal. Então, pra você não ficar sem receber as nossas receitas, já corre se inscrever no nosso canal, tá bom, gente? Eu tenho uma bagagem de conhecimento que eu quero passar pra vocês. Lembrando que o nosso canal é um canal com dicas, receitas de culinária, saúde, beleza. Às vezes eu faço meus tours e posto também pra vocês acompanhar o meu dia a dia. Deixa seu likezinho aí pra nós, porque o seu like ajuda o YouTube a recomendar o nosso canal pra mais pessoas. Esse é um canal que está crescendo a cada dia que passa, está crescendo e graças a vocês que estão se inscrevendo em nosso canal. E não deixe de compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook. Então, agora vamos aos benefícios que esse tônico caseiro vai trazer pro seu cabelo. Então, gente, olha os benefícios que esse tônico caseiro vai trazer pro seu cabelo. Ele acelera o crescimento do cabelo, vai tratar o pulpo capilar e aquele cabelo que já caiu, que nunca mais nasceu, você vai aplicar bem naquele lugarzinho, tá? Esse tônico capilar, pra nascer o seu cabelo novamente. Além de tratar o pulpo capilar, vai devolver as vitaminas que seu cabelo precisa, vai engrossar os fios, vai regenerar as fibras capilar. É bom ou não é? Principalmente pra você que trata o seu cabelo quimicamente. Então, gente, se vocês gostaram de mais esse vídeo, de mais essa dica que eu passei pra você, que eu tenho certeza que vai valer a pena quando você fizer, você não deixa de se inscrever em nosso canal, ative o sininho pra você receber todos os nossos vídeos quando a gente postar e aproveitar o nosso conhecimento pra você obter e fazer aí na casa de vocês. Então, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook, porque vem mais dicas por aí. E deixa seu likezinho aí pra nós, que você gostou, pra motivar o canal a trazer mais vídeos como esse pra você. Obrigada a todos pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!